Descubra agora três quadrinhos que todo homem adulto deve ler. Fala galera, meu nome é Ed e hoje eu tenho que ir com o Levi, com o Marco Dapanini. Tudo jóia? Opa, falou pessoal. Agora que a gente tá com essa onda de filme de super-herói, tem muita gente vindo, os quadrinhos querem começar a ler, querem voltar a ler. E aí a gente separou aqui algumas indicações de algumas obras legais pra quem quer começar a ler, ter uma porta enterrada de legal e ter uma experiência boa, né? Supremos é a minha indicação pra quem quer adentrar nesse universo, aproveitando que essa formação da equipe é basicamente a mesma do filme dos Vingadores. Só que a Marvel tinha criado um universo paralelo nos anos 2000 pra concorrer com o seu próprio universo regular e chamava Ultimate. Em inglês, eles são os Ultimates. Seriam basicamente a equipe definitiva. Então, Supremos no Brasil. E é interessante que isso aqui foi responsável por praticamente tudo que você viu no primeiro filme. Capitão América recém-resgatado da Segunda Guerra Mundial, um Samuel Jackson fazendo o papel de Nick Fury. Se hoje você tem o Nick Fury negro no cinema, foi aqui. E eu acho que é legal porque eles trouxeram uma outra pegada pros vilões. Ela é muito adulta, ela é bem diferente dos Vingadores que a gente tava acostumado. Os Vingadores aqui tem o Hulk sacana, que é um Hulk que ele não é bonzinho, ele é mal e é pervertido. E o Capitão América desse Supremos, ele é muito bom, cara. Ele é pé na cara. Porque é um Capitão América que usa arma, é um Capitão América que vai pra porrada. Ele é um soldado perfeito, né? Você tem um cara que acabou de sair da Segunda Guerra. Ele foi descongelado achando que a guerra foi ontem. Como é que pensaria um soldado que acabou de sair do desembarque da Normandia? A primeira coisa que ele quer fazer é atirar no nazista. E o que a história proporciona para os heróis aqui? Os nazistas estavam em conluio com uma raça alienígena chamada Chitauri, que é a raça que foi do filme. E esses Chitauri, eles se infiltram na sociedade e eles estavam fornecendo armas para os nazistas. E Steve Rogers vai lá, detona tudo, acaba se dando mal e caindo com o seu avião, explode, fica no gelo, é descoberto pelo Tony Stark, que é muito a personalidade do sem-vergonha que aparece no filme, né? Ele é mulherengo, ele é beberrão, é falastrão, piadista. É o Robert Downey Jr. Tem uma América luta contra o Incrível Hulk em Nova York, que o Capitão América sozinho derruba o Incrível Hulk. É outro Capitão América. É o Capitão América Sargento que saiu direto de um filme de guerra. É um... ele me lembra o treinador do... o sargento treinador nasceu para matar, pô. Ele só não tem a boca tão suja. Algumas pessoas talvez tenham começado a ouvir falar, né? Porque estão fazendo uma série que acho que sai ano que vem já, né? Final do ano que vem. Essa história, a gente vai acompanhar o padre mais errado que você já viu em qualquer lugar, que é um pastor texano. Sim, é. Um pastor, não um padre. Correção. É uma maluqueira do Garf Ennis, que é um escritor irlandês também, que faz umas coisas bem características, pesadas. E nessa série, ela vai começar com o Jesse, que é esse pastor. Lá numa cidadezinha texana minúscula, que ele é o pastor, tipo, da única igreja que tem, né? Então ele conhece a comunidade inteira e tal. E ele já arranja uma treta com o pessoal da cidade inteira. E ele resolve dar, tipo, um sermão, assim, pra, tipo, acabar com a cidade inteira. Mostrar como eles são, tipo, um bando de degenerado, pecador. E aí, no meio disso, alguma coisa, que vocês só lendo pra descobrir, acontece, tipo, nos céus, que vai até aquela igreja e destrói a cidade inteira, ensinera todo mundo, todo mundo morre, só sobra ele. E ele, agora, ele recebe, meio que uma dádiva divina. E aí, ele recebe o poder da voz de Deus, né? Tudo que ele fala pra alguém, agora as pessoas, tipo, obedecem a ele. E é legal que é bem ao pé da letra, né? Eu lembro que tem, acho que nas primeiras histórias, ele tá brigando com o cara. E ele tá muito, muito puto com o cara. Vira pro cara e fala assim, meu, você vai contar todos os grãos de areia dessa praia. E aí, ao longo de várias edições, tipo, meses sendo publicada, tipo, no meio, assim, tem uma paginazinha, um quadro que mostra o cara lá, tipo, todo louco, degenerado, tipo, que ele ainda tá lá tentando contar. Aí bate um vento, e ele perde a conta, e ele tem que começar de novo. E é legal que é uma mistura muito louca, né, cara? Porque o Jesse tem a voz de Deus, o melhor amigo dele é um vampiro, Tem a namorada dele. Que é uma, ela é uma assassina, meio que uma assassina de aluguel. Tem, tá... Garota de programa. Tem o Santos Assassinos, que é um... É tipo um avatar da morte, assim, só que é um cowboy. Tem o Herr Stark, que é um agente do Vaticano, que tá procurando recriar Jesus Cristo com o DNA perfeito. E que é um alemão loucão, loucaça. Tudo isso acontece meio que num road movie, né? Que é enquanto eles passam pelos Estados Unidos, estão viajando, e vão conhecendo gente louca, e vai acontecendo coisa. Sim, são 66 edições, os arcos bem estruturadinhos, dá pra você pegar, ler e, tipo, vai acabar de fato, né? Porque às vezes o negócio vai mudando de arco, muda a altura, mas nunca acaba. É o normal com os heróis, geralmente, né? Meio e fim, ela é pra acabar. Não, mas é uma série pesada, inclusive visualmente e tematicamente. Amo as coisas. Se você gostou muito do filme, ela complementa muito. E se você detestou o filme, você passa a gostar por causa do HQ. Pra quem não conhece, o Watchmen conta a história de... É um grupo de super-heróis que acabou, e o universo é como se fosse mais ou menos o nosso, que os super-heróis existem. E aí um desses super-heróis é assassinado, e eles começam meio que se reunir pra descobrir por que mataram o comediante. E eu acho que ela é muito legal, porque ele é a desconstrução do universo do super-herói. Ele pega o mundo do super-herói e bota num mundo que é muito cético. Ele pega assim, como é que seria o super-herói no mundo real e quais seriam as consequências disso. Ele tenta pegar, de fato, pensar como seria a sociedade se de fato existissem os heróis naquela época. O que teria acontecido? Eu acho legal também as passagens de tempo. Então, é um grupo de super-heróis, tem a versão deles dos anos 70, né? Que é perto do final da Guerra do Vietnã. Tem uma outra versão deles durante a época de 50. Que ainda não eram eles, né? É o mesmo grupo, só que os antecessores. Como é que vai evoluindo a cultura? E tanto que quando começa a história, é proibido ser super-herói. E isso é muito louco. Você fala, não, mas por que proibiram ser super-herói? Tem mais um herói que ele trabalha pro governo, que é o comediante, que é justamente quem é assassinado logo na primeira edição da história que vai encabeçar, vai encavalar tudo. Bom, essas foram as nossas três indicações. Tem muito mais coisa que vocês podem descobrir aí, mas como uma porta de entrada, né? Diego, isso aqui é arrebatador. Se você não tem coração forte, precisa fazer o check-up antes. Quem quiser ver mais indicação de quadrinhos, boas histórias pra ler, pode entrar no canal do YouTube da Panini. Tem bastante coisa legal. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, velho. Obrigado, cara. Valeu, galera.